Música Fipan oficialmente aberta, aqui ao meu lado o presidente da IPSP, desculpa Qual a expectativa para a edição desse ano? A expectativa é muito boa, até nós estamos vendo tanta gente já aguardando para entrar E o tempo está ajudando, vai ser uma feira maravilhosa, muito boa E o que traz de novo para quem vem visitar a feira? Sempre traz novidades, a feira sempre traz novidades para os empresários E vamos aguardar o que vai acontecer, mas é muito importante a feira Estamos aí muito felizes, vai ser uma grande feira E no cenário político a Fipan continua crescendo ou se então se mantém? O que o senhor justifica isso? Sem crise, vamos esquecer a crise, vamos trabalhar Que no final o resultado é positivo Aqui ao meu lado a Silvia Conta para a gente qual é a participação da escola esse ano aqui na feira Bom, a gente tem o interesse de sempre acompanhar as movimentações, os desafios As tendências que o setor tem É uma feira que a gente sabe que os negócios vão aparecer Que as tecnologias novas estão aparecendo, os produtos, os processos Para o Senai o interesse é enorme para que a gente possa, na capacitação de pessoas Estar alinhado a essas demandas e na oferta de produtos tecnológicos Que hoje nós somos provedores também Que a gente esteja acompanhando e do lado da indústria desenvolvendo junto com ela Fazendo crescer E o que traz para a Fipan desse ano aqui para a gente? Então a gente traz a parte de rotulagem, a parte de sal, a parte de alergênicos Que é um assunto sério que tem trazido bastante polêmica também Então a gente tem trazido esses aspectos para poder tratar E falando sobre tendências também, junto com o estande da Fiesp A gente tem trazido esse aspecto para a gente